E continuamos a nossa transmissão do Carnaval de Vitória, é o Carnaval do Brasil que começa aqui no Espírito Santo E a gente tá vendo aqui já o sambão do povo, no dia claro, a sétima escola já está na avenida, tá entrando um pega no samba Ufa minha gente, foi um desfile, um espetáculo essa noite aqui, que já tá de dia né E muito obrigada a você por sua companhia, acompanhando a gente aqui na TV Pública né A TV Brasil com todas as suas afiliadas aqui no Espírito Santo, a nossa TV é chegando a tanta gente E vamos ver o pega, bora ver o aquecimento, é a última escola, vamos ver como é que estaria a samba galera Música Música Seu rei na noite de emoções, para o meu bom ar Peço por meu sol, o amanhã vem abençoar Produz meu pavilhão, meu sonho a se realizar Na terra das águias e chalás Pega no samba, me ama o meu eterno bem Pega no samba, me ama o meu eterno bem Peço por essa vez o deserto, minha joia para o meu Pega no samba, me ama o meu eterno bem Pega no samba, me ama o meu eterno bem Perfeição, essa morte me cai Sou o recrador de igreja, com certeza da sabiência, mistério do saber, o mundo adora a Jesus. No horizonte, posso encontrar o futuro, só Deus será, são as anjos, 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 são as anjos. No horizonte, o acesso é o futuro, só Deus será, são as anjos, 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 são as anjos. Não é o recrador de igreja, com certeza da sabiência, mistério do saber, o mundo adora a Jesus. Um amado, um amado, peço o teu coração Do amor me abençoar Um amor, meu peddito, seu amor Um amado, um amado, de amor Meu peddito, meu peddito Cristo lançarei no deserto, me diga que a terra é o seu Regulação, minha alma do teu eterno, quem quer é, quem quer é Deus o deserto, me diga que a terra é o seu Regulação, minha alma do teu eterno, quem quer é, quem quer é É a locomotiva da consolação que vocês estão vendo aí, a bateria do Pega no Samba, a última escola da noite E a gente sempre aqui, nem tão firme, nem tão forte, firme e forte, como é que é isso? Tão com energia aí ainda, minha gente? Sim, tão aqui firme e forte, né meu caso? Sambiça que é sambiça, só acaba quando acaba Só a cara, e olha lá Olha, Marta o Vinícius e o Cátia Galvão aqui com a gente, comentando todo esse desvio E eu queria que vocês falassem, né, pra quem tá acompanhando a gente Qual é o expectativo? O que a gente pode esperar, né, que vocês viram aí também nos preparativos O Pega no Samba é uma comunidade extremamente forte, arraigada Teve ao longo da sua história enredos fantásticos, como os tipos populares de vitória Não dá pra falar da história do Pega no Samba sem mencionar esse enredo Pra esse ano, entretanto, apesar de um tema enredo bastante interessante, bem desenvolvido Tendo o Orlando como carnavalesco, que é um carnavalesco premiadíssimo aqui no Carnaval Capixaba Assim como no Carnaval do Rio, a Anklebe Júnior também escreve junto com o Orlando A sinopse e a setorização Entretanto, a gente teve informações antes do desfile de que a escola vinha enfrentando alguns desafios Algumas dificuldades financeiras que pode comprometer o que a gente vai ver em termos de resultados estéticos Curioso porque o tema é falando do, né, dos... A esperança do deserto, a riqueza A esperança do deserto, a riqueza E a escola tendo que desenvolver um projeto de carnaval com dificuldades financeiras Acho que pra destacar o Pega no Samba, é justamente isso A gente sabe que o Pega no Samba, o Pega no Samba, o Pega no Samba, o Pega no Samba Isso existe a carreira de produção estética da escola, né, mas nós estamos perdidos O Pega no Samba, ele é bateria, fizeram um ótimo ensaio Acho que é o ponto forte da escola, né, o grupo musical é bateria que vai enfrentar o Samba no Samba, a gente tem certeza A gente pode ver mais um pouquinho do Samba? Vamos chamar o Natalha lá na concentração Acho que a gente tá tentando o sinal com o Natalha, esse sinal vai chegar aí O segundo ano que eles, né, desfiram pela escola, o ano passado no grupo de acesso e agora aqui no grupo especial Como quebrar vocês aí pelo segundo ano seguido, desfilar pela Pega no Samba? Primeiro, a responsabilidade é em dobro, né, a gente intensifica os ensaios, a cobrança é muito grande e a gente ensaiou bastante pra daqui hoje E o que que não pode faltar agora, o que que não pode faltar nessa reta final, ou melhor, nesse início de desfile pra vocês? É, não pode faltar muita emoção e a gente tem que ir e se jogar É isso aí, ó, obrigada, tá bom desfile Eu vou entrar aqui com vocês A animação do pessoal Mais de seis horas da manhã A gente aqui desde o comecinho mostrando a primeira escola E agora mostrando a última escola E a animação é essa, gente O pessoal não para nenhum minuto É a animação, né É a animação Muito, muito, muito Isso aqui é o Brasil, gente É o Carnaval, isso aqui tem coisa melhor que o Carnaval É o Carnaval Capixaba, cada vez mais lindo, né Com certeza Cada ano que passa Cada escola que vem Elas são bem grandiosas Maravilhosas Ó, Luana, esse é o Carnaval Capixaba, ó Que deixa a gente arrepiado, né Coisa mais linda É esse Carnaval Capixaba Obrigada, Natália Viricente Energia contagiante A nossa repórter lá na concentração Trazendo pra gente um pouquinho aí do que traz O pega no samba A última escola de lá Nesta noite aqui do grupo especial do Carnaval de Vitória E vale dizer que sempre a última colocada do grupo especial Significa o quê? Que ela subiu, né Ano passado, desculpou no grupo de acesso Venceu E custou, então, essa posição aqui A gente sabe que não é a mais privilegiada, né Porque a última da noite já pega o outro samão A outra característica Que acaba também trazendo outro olhar Para as fantasias, né Para tudo E é mais um desafio pro pega Mas o desafio é não só da pessoa estética Você consegue conquistar o fulial Porque ele compra a fantasia Para a escola hoje E fingir todo o cansaço Mas se for pega no samba Esse cansaço é amenizado Porque é uma das rodinhas de samba Porque é uma comunidade A gente fala que tem uma comunidade forte, né Uma comunidade apaixonada por escola Então, mesmo com todas as dificuldades Que o pega já enfrentar Para além do desculado de mãe Que é questão do que você fez A gente falou no começo A gente vai ver com animação Uma garra Porque é peculiar O pega no samba Quem conhece aquela comunidade Sabe que eles amam a escola E vão fazer o outro samba E vamos falar um pouquinho Então sobre esse enredo Que eles trazem Que a gente falou, né Que o tema é Pérolas do deserto Então, Emirados Árabes É isso É isso A proposta do enredo é Falar exatamente sobre As riquezas Sobre descoberta de petróleo Sobre Todas as descobertas Dos países árabes ali E ao mesmo tempo Apontar para um futuro De prosperidade De riqueza Enfim Em linhas gerais É isso Pensar com o autorite médio E trazer isso Para lidar Na nova É isso que o médico Propôs a fazer hoje E vamos voltar Para a concentração Natália Vicente Tem informação quentinha De como está o pega Lá no início Vocês Oh, meu Deus Olha isso Olha isso Olha O pessoal Não para aqui Nenhum minuto Eu quero que Vou chamar você Negrafeita Para vir aqui Um pouquinho mais Para a festa Para voltar aqui A segunda aula Que está já chegando E eu estou vendo É animação É concentração É a perda no coração Com certeza A terceira onda E os fios E mesmo nessa hora A gente vem Por toda a situação E o que é para você Todo ano Desfilar É sempre um sentimento Nobre Acabei de ficar Tando arrepiado É muito legal É muito bom É a união Na comunidade É muito bom Ó, e chegou o momento Em que a bateria Já se junta A escola de samba A gente mostrou Um pouquinho dela No começo E agora aqui Você está vendo De outro ângulo A bateria entrando O sambão do povo É isso O Pega no samba Já está aí Com 15 minutos De avenida A gente já vai mostrar Para vocês Lembrando que O nosso esquema Da transmissão Aqui pessoal É que a partir Do momento Que a escola Passa na segunda Cabine Dos jogadores A gente começa A pintar Um pouquinho Para vocês E é daqui a pouquinho Não é isso? Não é isso galera? Faltam no meu ouvido Só para eu saber Quando que a gente vai entrar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho E eu quero lembrar Então enquanto isso Que a apuração Do desfile Vai acontecer Na quarta-feira E vai ser transmitida Ao vivo Pela TV A nossa TV Sobre de Santo TV pública Que completa 50 anos Deste ano de 2024 E traz para esse Carnaval O compromisso Com a cultura Capuchaba Mais uma vez E a gente está tendo Mais uma vez Essa parceria Com a TV Brasil Uma oportunidade De regionalizar Esse conteúdo brasileiro E mostrar para vocês O melhor Do nosso Espírito Santo E do nosso carnaval Agora Então vamos Com o desfile Que pega no sol E o amanhã Vem abençoar Todo o seu padre É um sonho É um sonho A se realizar Na terra Na terra Pega no samba Te amo Meu eterno Vem querer Vem querer O deserto Minha joia rara Pega no céu No céu A estrela Minha joia rara Quando o meu sonho O que? O que? O que? Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora No horizonte Oh, sem faltar Do futuro Só Deus A lera Cada paisagem Não é miragem Vai, vai, vai No horizonte Oh, sem faltar Do futuro Só Deus A lera Cada paisagem Não é miragem Não O Senhor Aba Caminhos Traçados O placar Todas as ilas Do povo Que sois O milhão Dos idade Sonhos O amor Deu perna No samba, papai Opa Caralho Eu dou Caralho Eu dou Eu sou Proteção O amanhã Vem abençoar Quando o seu pavilhão Eu sonho Se realizar Na terra Na terra Vai, vai, vai Estamos conferindo Agora Representando os Nômades Mercadores Que cruzavam O deserto árabe Comercializando Com as mercadorias Conhecidas Pela desenvoltura Independência Em um ambiente hostil Se descortam Entre o mar Buscando peixes E pérolas O deserto E o zonrado Começando de frente Tem como coreógrafo O Mauro Márcio Querido coreógrafo Aqui do caso Na água taxaba Alguém que já trabalhou Para outras escolas Para pegar no samba Muito respeitado No meio do carnaval As sagradas Nas sagradas As costumas E danças De um Pelo Sou pecador de riquezas Profeta da saliência Desperto o saber O mundo a conhecer No horizonte Vou sem cobrar O futuro Só Deus saberá Cada paisagem Não é miragem não Não é valor no teu sonho Vamos lá! O caminho é os assalhos As sagradas Acima meu povo Espalham em cantos e traduções Voar onde sai no ar O caminho é o mundo a hoje Toda tanta coisa Alá meu povo Alá meu povo Alá meu povo Alá meu povo Do amanhã Venha abençoar Todos meu É o sonho a se realizar Na terra das Arábia Pega no samba Te amo Locomotiva da consolação, papai Eu sou Nazareno do deserto Pega no samba Te amo meu eterno Vem querer Eu sou Nazareno do deserto Pega no samba No samba, estrela, deduz Quando o meu sonho Eu destino Bora, bora, bora As Sagradas Antas Os nomes de dança Te amo, bebê O primeiro casal de mestre de Sala e porta-bandeira O Maris Dutra e a Graziere Carposo Eles representam o escravo doente, né? O fascínio doente, médio, os caos O horizonte Você encontra o futuro Sou Deus a verá Na paisagem De corremia de Deus O Senhor amando Foi no horizonte Você encontra o futuro Sou Deus a verá O Maris Dutra e o Brasil Era a porta-sandar de um bloco, uma concepção diferente, né, de porta-maneira. E aí migrou para a escola de samba, começou na mocidade da praia, e agora no quadro do samba com o primeiro, está fazendo uma boa apresentação. Te amo, meu eterno, vem querer, eu sou o Nazareno, deserto, e agora a hora é você, pega no samba, eu te amo, meu eterno, vem querer. Eu sou o Nazareno, deserto, minha saia, o muro e no céu, o céu é estrela, que é luz, conduz o meu sonho, o tempo, meu eterno. Bora, vambora, vambora, segreta as danças nos nomes, meu eterno. Não, não se entendido, o tormento está levando a bandeira, além da graça, da evolução, da dança, da forma, o tormento está lá pra frente, seja a bandeira. Aqui, no menos o Intern자 News, com a mão do povo, quando a considerar o futuro. Só meu europeu, carrica me responde, o cimo, não se founde que a ganheira, não vai precisar de uma bandeira, a bandeira do amor, vai ao menos o invés. São todas, mais onde nunca merece? As nossas belências, nosso respeito, os nossos aplausos. E a sala que vocês estão vendo aí, Estrelas a Midiar, com referência às caravanas, né, do deserto, na escuridão do deserto. É o sonho, pega no samba, vamos na escola, vamos na escola. Pega no samba, eu te amo, meu eterno, vem querer, vem querer, eu sou o Nazareno do deserto, e a joia rala é você. Pega no samba, eu te amo, meu eterno, vem querer, eu sou o Nazareno do deserto, e a joia rala é você. Pega no samba, eu te amo, meu eterno, vem querer, eu sou o Nazareno do deserto, e a joia rala é você. A gente viu então ali um pé de passagem, né, com o nome da escola, era um pé de passagem, E a sequência, com a minha alas, né, a primeira alegoria aí da história. E representando quase, você vai encontrar, né, com os representados, né, com os joais. Eu sou o Nazareno do deserto, eu sou o Nazareno do deserto, e a joia rala é você. E o aroma, o aroma, o aroma, o aroma, o aroma está no ar. Ela é meu bom, ela é meu bom amar O amanhã, o amanhã vem abençoar Todos meus pais, é um sonho, é um sonho a se realizar Na terra, na terra, vai, 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 pega no samba De amor meu eterno, vem querer Mapas e instrumentos náuticos é a representação dessa ala Tem muito a ver com o fato dos árabes sempre terem procurado conhecimento, né? Meu eterno, vem querer Peço nas areias do deserto Vem achar a água do céu Do céu a estrela é luz, conduz o meu sonho Por quê? Meu Deus do Senhor Bora, 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 bora Essa é a rota Vambora, pega no samba Sou o decador de intensas Propeito a nossa aviência Desperto o saber O mundo a conhecer No horizonte Bora se encontrar o futuro Só Deus do Senhor Cada paisagem Não é miragem não Senhor amado Foi no horizonte Você encontra o futuro Só Deus do Senhor Cada paisagem Não é miragem não Senhor amado Então, curiosamente Depois de mapas e sentimentos náuticos Vem a ala de baianas Que representam o futuro Porém rindo a partir da porra de café Misturando conhecimento, conhecimento científico E, digamos, um conhecimento mais milenário Mesmo, um lugar mais místico também Exatamente Olha ela Pinha A rainha do sabão do povo Se vestar pela sétima vez hoje Se vestar pela sétima vez hoje Sétima vez hoje não Mas ela desfilou em sete escolas Pinha é uma baiana aqui de Carnaval Capixaba Ela é mãe do Bruno Simpatia Mestre Sala Da Boa Vista E eu dei a ela Da rainha do sabão do povo Porque ela tem essa vitalidade Talvez nem eu, nem do ano Aguentaríamos desfilar em sete escolas De sexta-feira Hoje ela desfilou em sete escolas Meu destino De segredo nessa dança As costumas e a nossa É essa bota Que show, escola, que show Profeta da sabiência Diz pra tu saber O mundo a conhecer O horizonte Goa sem contar O futuro Saneu, saneu Cada paisagem Não é virada Não, não Tem novação A quebra No horizonte Novos ares Pra alas de baiana Do Carnaval Capixaba E do Brasil Cada paisagem Goa Boa Também é o sassano A sela de um povo Espalha o encanto E o aroma O aroma está Boa São Deus A noite Eu não vi o amar Vamos lá Amar, meu bom Amar, meu bom Amar É um sonho É um sonho Assim é Na terra dessa arábia Vambora Vai, vai Pega no samba Te amo Te amo Meu eterno Vem Bem Vem Quer No deserto E a soia Agora É um sonho Negra no samba Te amo Meu eterno Foi Vem Quer Isso Não Sabe Do deserto Já começa a aparecer aí A ala de fascistas Representando o ouro negro Petróleo Essa bota Carabeleza Sou mercador de crianças Pra feita da saliência De status saber Como rodou a conhecer No horizonte Você encontrar o futuro Só Deus desejará Cada paisagem Não é mirada O futuro Só Deus desejará Cada paisagem Não é mirada O futuro Campeões laçadas Vamos na cadeia Os laçados Vambora Eduardo Lima, a Duda Lima, rainha de bateria, da locomotiva. Vem querer, no deserto, foi pegado o sábado de amor meu eterno. Vem querer, oba, eu sou o Nazareno, o deserto, e a joia foi no céu. Por quê? Vamos lá! Bora, bora, bora! Vem! Vem! Sou pecador de crianças, aproveitada a saliência de sempre o saber. Como eu vou conhecer no horizonte, vou lá sem comprar o futuro. Só Deus vai dar cada passagem, não é viragem, não. Explora o amor, foi no horizonte, vou lá sem comprar o futuro. Mas eu vou ver a cada passagem, não é viragem, não, não. Explora o amor, foi no horizonte, vou lá sem comprar o futuro. Espalha em cada passagem, não é viragem, 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 não é viragem. Tira o pé do chão. Alá, meu tom, alá. É um dodeão. O amanhã vem abençoar, conduz meu padre É um sonho, é um sonho se realizar A terra na terra, o mar, a terra no samba Vem querer, eu sou dançarejo, tudo é certo Minha sonha para é você, pega no samba Te amo, meu eterno, vem querer Que sou dançarejo, tudo é certo Minha saia para é você, o céu, a estrela que é luz Conduz no meu sonho, meu destino Bora, bora, bora Os nomes e danças, me querer Essa roda, essa roda, que cara de luz A gente acompanhou agora a apresentação do Pega no Samba na frente da segunda cabine de jurados Fala um pouco da locomotiva da Consolação Ela é comandada por Mestre Leandrinho e Mestre Neném Os dois também são crias da comunidade Nasceram dentro da escola, vocês terem noção Leandrinho, mas certa vez o Pega no Samba precisou de um membro na comissão de frente Estava faltando, ele largou a bateria e foi lá ser comissão de frente A frente com ele está lá Hélio e Mestre João Que foram dois também, dois grandes mestres Mestre, o braço direito, que construíram essa comunidade do Pega no Samba E a gente olha essa bateria, essa bateria vibrante Com o Sante, a gente vê vários meninos da comunidade A bateria do Pega no Samba, assim como gostei destacado É muito isso, representa a paixão da comunidade Você vê a comunidade representada dentro da locomotiva Fez um ótimo ensaio técnico, uma ótima apresentação aqui na frente da cabine Certeza absoluta, pode ter certeza absoluta A gente não conhece a cabeça de jurado, né? Mas pela apresentação que eu vi aqui, vai tirar uma ótima nota E a gente chegou a mencionar durante a noite Sobre um mestre de bateria que estava ensaiando a sinalização para o jurado Mestre Leandrinho Mestre Leandrinho foi o mestre que, na live que foi promovida Com todos os mestres de bateria do grupo especial Foi ele que fez reverência a João Luiz Bernardes Aos mestres com quem ele aprendeu Mas ele também fez referência a cada um dos mestres A mesma geração que ele que estavam na mesa Naquele dia, quando eu assisti a live Eu falei, saia alguém que merece todo o nosso respeito Toda a nossa consideração Mestre Leandrinho, uma cria da comunidade E que fez um trabalho espetacular à frente da bateria dele Sou pecador de igreja, profeta da sabiência De certo saber como rodou a conhecer No horizonte, você encontra o futuro Sou Deus, saberá cada paisagem Não é lindagem, não Mas se torna o amor do teu chão No horizonte, você encontra o futuro Só Deus, saberá cada paisagem A aula representando aí o café arábico, né Inclusive também é uma riqueza que existe no chão Agora a gente tá vendo a escola dar uma corridinha aí, né Que ficou vazio ali na avenida depois que a bateria entrou no resumo É, na verdade o que a gente conseguiu observar Que eu acho que a nossa câmera talvez não tenha captado Foi uma harmonia segurando a ala Como na verdade é que ter feito o contrário À medida em que a bateria entra no recuo A ala seguinte tem que cobrir esse recuo E na verdade o que aconteceu é que abriu Abriu um clarão E na hora que os diretores lá na frente viram Tinha um clarão aberto e vieram correndo Tentando cobrir, só que aí Talvez tenha comprometido sim Porque aqui a gente tá muito próximo de uma caminha de jurado Música Essa é uma aula coreografada, culinária que canta A culinária árabe, né Famosa em todo o mundo Kibe, baba ganoush, captas Estão entre os pratos mais conhecidos Deu até fome, só foi uma hora Já ganhei aqui só de falar, deu até fome É a culinária árabe coreografada No desfile do Pega no Sol Assim a gente tem um problema No enredo da Pega no Samba Porque entre essa ala de culinária E o casal Merinde, mestrado e porta-bandeira Deveria ter uma outra ala Que é poesias e manuscritos Que ou não veio, ou está fora de ordem Porque pode comprometer a pontuação Lá no quesito, enredo Se eu não me engano Esse é o segundo casal Merinde Que a gente vê passar hoje pela Avenida A gente vê a Boa Vista Ele trouxe como terceiro casal Esse terceiro casal Aquele terceiro casal do Boa Vista Era casal Merinde É Spindy, que é filha do Robert E da Elisange Que também é destaque na Boa Vista Mas não, vieram como terceiro casal mesmo Aqui no caso a gente vê Eles vêm como segundo casal Isso Aí nessa alegoria Na lateral dele As pessoas que estão de azul São pessoas da velha guarda Do Pega no Samba Que vieram dentro desse carro também Novamente essa noite Esse dia de desfile Novamente, né Uma curiosidade que As escolas estão optando Por colocar a Baluartes no carro Para compor a alegoria E essa alegoria Representa as Mil e Uma Noites Uma coleção de histórias Dos contos populares A partir Do século IX Que se tornou um clássico Na literatura mundial Uma correção A gente pensou Que o casal Mirim Seria o segundo casal Mas na verdade Eles estão vindo Antes do segundo casal O segundo casal Está vindo ali Apontaram Eles só estavam Em uma ordem Invertida Entre aspas É uma opção da escola Os passados Passados rola caminhos Passados Da cidade O povo Espalham Enquanto Sinal de sons Voaram São de chamar São de xanuar São de panoia Eu ouvi o alá Vula Lá 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 Mesmo na sareza o deserto Minha sonha agora é você Pega no sábado Te amo, meu eterno Mesmo na sareza o deserto Minha sonha agora foi no céu No céu a estrela que eu escondo no meu sonho Meu destino Mesmo na sareza o deserto Minha sonha agora é você Meu peregrino Nessa noite tem cara de lisa Sou o pecador de riquezas Com a perda da sabiência Descato saber como eu vou a conhecer No horizonte vou se encontrar o futuro Só deixa ver cada paisagem Não é miragem não No horizonte vou se encontrar o horizonte Eu encontro uma dúvida agora em relação à avaliação Quando tem essa questão aí de estar fora de ordem, não perde o ponto do que existe em mim É porque você compromete a forma com que a história está contada A narrativa, isso aí Como está sendo contada a história E quem é a pessoa que lá na concentração ocorre Isso é o diretor de harmonia Na verdade, são os diretor de harmonia, tem os harmonia dos setores e os harmonias em alas Com luz meu pravilhão Eu sonho sem realizar Na terra, na terra, vai, 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 pega a moçada Se amor meu eterno vem querer Eu sonho exagerar eu sou o deserto Minha sonha agora é você Ele está aqui representando os Emirados Futuristas aí E ele vem à frente da terceira alegria Que é do alto, vejo o futuro Infelizmente a gente visivelmente nota um carro sem acabamento Com ferragem aparente O que a gente lamenta tremendamente Porque a comunidade de Consolação, a comunidade do Pega no Samba Merece e tem todo o nosso respeito Mas infelizmente o que está sendo trazido aqui Para esse enterramento dessa grande noite que nós tivemos É um resultado que pode comprometer sim, comprometer gravemente A permanência do Pega no Samba no grupo especial Caminhos saçados, vamos lá Caminhos saçados acima de um povo Que espalham em cantos e tradições O arom e samba, vamos lá São mil, uma noite de emoções Alá, meu bom, alá, meu bom, alá Vamos lá, Pega no Samba Nem abençoar Quando o seu pavilhão Venho assim realizar Na terra, na terra Vovô, vovô, vovô Vem para a doçada Se amor meu eterno Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já é o arrastão? Já é o arrastão Tradicionalmente Finalizando o nosso carnaval Olha o tempo na tela 44 minutos Já chegando nos 45 De Pega no Samba Na avenida E o povo já toma conta ali No final da escola O povo já toma conta Do sabão do povo É o tradicional arrastão Para fechar O desfile Mas calma que ainda tem tempo de escola É Mas é um povo ansioso É ansioso É que tradicionalmente tem que fechar Então quando a escola acaba Ela vem Como pega no Samba Está um pouquinho menor Que as outras escolas E já estão aqui É, e uma questão Está sobrando tempo E está faltando escola Porque a gente teve A gente identificou pelo menos Três alas Ausentes Dentro do projeto Que foi apresentado E que vai ser julgado Pelos jurados Então é possível Que ainda Antes do final A escola tenha que segurar Um pouquinho E se não segurar Corre o risco De passar pela avenida Em menor tempo Do que o mínimo Obrigatório Lembrando que o mínimo É 52 minutos 52 minutos E o máximo 62 Tiro pelo chão Alá derrubou Alá derrubou Alá derrubou Alá derrubou Alá derrubou Alá derrubou Abençoar Quando o risco é o pobre É um sonho É um sonho A se realizar Na terra Na terra Vai, 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 vai Pega no céu E você que está acompanhando a nossa transmissão do Carnaval de Vitória Aqui que começa o Carnaval do Brasil Está vendo imagens aí do nosso sambão do povo Já sendo tomado pelos curiões aí que estão curtindo O final do desfile aí do pega Lembrando pessoal que a apuração do desfile Tanto do grupo especial quanto do grupo de acesso Acontece na quarta-feira E a TV, a TV pública do Espírito Santo vai transmitir ao vivo a apuração Vem aí, vem aí A expectativa de saber quem será o campeão Quem será a escola que vai voltar para o grupo de acesso E eu quero saber de vocês meus amigos Cátia Galvão, Marcos Vinícius O que a gente viu hoje já dá para ter o panorama geral da noite O pega já está em vias de finalizar o seu desfile E aí minha gente O panorama da noite Olha, a escola campeã Só na quarta-feira Depois de lida a última nota A gente teve excelente Pelo menos três desfiles em condições de disputar Outros dois ali na condição de ficar na segunda colocação Não dá para definir quem vai ficar em segundo ou terceiro Agora, infelizmente, pelo que a gente está vendo aqui Seja em comprometimento Seja pelo clarão que abriu aqui Que vai comprometer a harmonia, a evolução, perdão Pelas ausências de alas Alegorias com acabamento, sem acabamento Com acabamento aparente É possível que pega no samba seja a escola que volte para o acesso Um ponto forte que a gente pode destacar do pega foi a bateria A bateria do pega no samba é uma das baterias inquestionáveis do Carnaval Capixaba Desde o primeiro ano que a desfilei no pega no samba, em 1987 Com o João Luiz Bernardes como mestre de bateria E agora com o mestre Leandrinho e mestre Nenê Mestre Nenê Eles continuaram sustentando o legado de bateria que toca muito De bateria que representa a sua comunidade Enfim, o ponto forte que pega no samba foi sua bateria, com certeza A bateria, o grupo musical também fez muito bem na presença do Tiago Brito E eu acredito assim, que nós podemos apontar quatro grandes desfiles Pug, Boa Vista, Chegou, Impiedade E apontou quatro Claudio apontou três E Jogutuara também São tantas escolas boas que o povo deve estar achando que a gente está fazendo média Mas não, é realmente pela primeira vez Ou arrisco dizer que é a primeira vez na história Que a gente pode apontar de alguma forma grandes favoritos E só dá para saber realmente na quarta-feira Vocês caíram cinco, quatro, mas campeão não consigo E o povo está animado, minha gente Os folhões aí do Arrastão Todo mundo indo pedir proteção para lá Tudo para garantir um belo carnaval Tudo para garantir a festa Tudo para poder celebrar Continuar celebrando a nossa grande festa que é o carnaval Essa é a grande consagração carnavalesca Você olha, você vê camisas de todas as agremiações Você vê diretor Você vê pacista, arritmista Todos os abadás, todos os blocos Você pensa, tem até pessoa que nem desfilou e nem assistiu E tomou a rua e está aí no meio É a ala mais democrática do carnaval É a festa como tem que ser Porque é isso Quando a gente fala em kizomba Quando a gente fala em celebração Quando a gente fala que não é só um desfile Não é só um resultado É sobretudo congregar Eu vou te dizer que na preparação para o carnaval As pessoas sempre falavam Quando eu ia para o ensaio do PEGA Eu falava, gente, eu estou imaginando O que vai ser o desfile do PEGA Tendo finalizado por esse Arrastão E você está vendo aí Está sendo justamente isso Está sendo como o sambista Capixaba Imaginou fechar o desfile E a bateria animou o povo, né? O povo no sambão aqui Nesse dia de domingo Fechando o nosso carnaval por hoje Inclusive tem mais desfile do grupo de acesso Para o povo ver, né? Daqui a pouquinho É, daqui a pouco Vem mais gente aí E eu faço questão de reprisar Mesmo com os comentários que a gente fez Com as observações que a gente fez Diante do que a gente viu aqui Em termos do desfile do PEGA no samba Não significa que a gente não torça por essa comunidade Que a gente não respeite essa comunidade E que se por um acaso Ela realmente voltar para o acesso A gente vai continuar torcendo e vibrando Para que eles voltem a fazer um grande espetáculo Porque a gente inclusive vai estar lá junto com eles Lembrando que vocês trouxeram para a gente Contextualizando um pouquinho a escola, né? Entendeu-se que foi uma escolha, talvez, né? Da diretoria de quitar algumas dívidas E talvez por isso que tenha tido aí Um comprometimento também financeiro Para poder custear mesmo, né? Os elementos aí para fazer o desfile completo na escola Para além disso, também existe o choque Que você está subindo, né? Do grupo de acesso especial Você está dando um passo Mas você acaba metido com escolas Que já estão acostumadas a fazer um outro tipo de carnaval Um carnaval mais caro E que às vezes o pego não consegue É, é, bando O pego no samba tem base Podia ser rebaixado até para o terceiro grupo Ela jamais abandonaria a escola Como já aconteceu O pego no samba já teve em fase bem pior A quantidade não abandonou E ela fez um destino E a gente pode ter aí Na questão estética Na questão da animação da garra E uma senhora que passou aqui Que o grito já está dando para o ouvido E dentro da cabine Com esse isolamento acústico Então isso é o pego no samba Isso é a comunidade da consolação Essa escola aí tem uma base muito forte E a gente vinha falando da questão do tempo, né? Que seria um elemento de preocupação Mas já estamos em quê? 52 Não passa barco Passou, passou o tempo Vai, vai Não vai ser um problema, né? São 52 minutos e 40 De desfile Pega no samba Fechando aqui essa noite Esse dia, né? Do grupo especial Do carnaval capixaba O carnaval do Espírito Santo Espalha o encanto Se transmissor E show bateria E show bateria Tira o pé do chão Amado, eu tô roubada Peço proteção Do amanhã Vem abençoar Conduz meu quarto É um sonho É um sonho Assim realizar Na terra das Arábeas Assim, samba Pega no samba De amor Meu Me chora Contigo, é Vamos lá Rezo na Jarens Do deserto Oi Pega no samba De amor Meu Eterno Vem querer Rezo na Jarens Do deserto Minha joia Agora Oi No céu No céu A estrema Tem luz Esconduz o meu sonho Meu destino Nessa grandeza Dança Escustou Minhas heranças De peregrino Nessa dor De cara Divisão Sou pecador Profeita da sabiência Distante Saber O novo Agora Coração Agora Entre O novo brid SS long אח Corps Vem ser Evil Universal O arono está no ar, sobre uma noite O mar, o mar, o mar Isso foi unânimo aqui, olha a animação, vamos ouvir, vamos ouvir Vou amanhã, venha a abençoar Quando isso é o pavir, é o sonho, é o sonho a se realizar Na terra, na terra, vai Pega no sábado, e chora com motivo Olha o mestre Emei, olha o mestre Eudrinho E chora, chora, chora Minha joia agora foi Pega no sábado, te amo meu eterno, tem querer Eu sou na sábado, eu sou no deserto Minha joia agora foi no céu No céu a esteva caiu luz, quando o meu sonho É a locomotiva da consolação, mostrando todo o seu gás e energia ali na frente da última cabine de jurados Uma forma, né, de exaltar a energia que foi o ponto positivo, então, desse discípulo Uma observação que eu queria fazer, que quem observou lá na tela, tinha um diretor de bateria de tranças brancas Esse é o Júlio de Black, ele está desfilando nas sete de sete escolas dessa noite Minha gente, nesse clima já de despedida